Olá senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a bordo da Vietman TV. Aqui quem tá falando é o Miojo e no vídeo de hoje vamos trazendo uma arremetida para vocês do Embraer 195 da Azul. Opa, quase que o câmera perdeu aí o avião. Olha lá pessoal, arremetida acontece e é um procedimento mais normal. A gente tá aqui nas operações das câmeras, a gente volta e meia vê isso acontecendo, a gente faz os cortes e mostra para vocês esses cortes dessas arremetidas. E o que nós temos para falar hoje sobre esse procedimento é que ele é treinado desde a formação do piloto. Lá no piloto privado sempre tem os treinamentos de toque arremetida. Inclusive já registramos também algumas vezes treinamento de toque arremetida em aeronaves aqui no Santos Dumont. Tanto ATR, Embraer, Embraer E2, 195, Airbus A320, Boeing 737, às vezes eles fazem procedimento de toque arremetida, faz parte do treinamento do piloto. Então é um procedimento completamente seguro, já previsto no momento do aeronave para pouso. Quando a aeronave está vindo para pouso, o piloto já está pensando que se algo sair do planejado, ele tem a condição de arremeter por segurança. E a arremetida acontece por N fatores, fatores climáticos, enfim, questões técnicas, mecânicas. Tudo isso pode ocasionar uma arremetida e sempre visando a segurança de todos os envolvidos naquela situação. Pilotos, passageiros, enfim, o pessoal do aeroporto. E aí então o E195 após o pouso completo com total segurança, como sempre acontece. Beleza, pessoal? Um grande abraço e até a próxima! E aí 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 E aí